O Rafa, eu tinha uma pergunta pra fazer que você deixou passar. Tem alguma já, né? Agora já tem várias aqui. Tem a do Luiz, Luiz777. Boa tarde, pessoal. Queria saber se banho de ervas ajuda a equilibrar os chakras. E se os convidados poderiam indicar livros sobre o uso de ervas. Olha só, a utilização de ervas, ela é antiga. Todas as culturas praticamente tinham algum tipo. É milenar, né? Milenar, por quê? As sociedades antigas viviam muito perto da natureza. Não estavam em metrópoles, mas cidades onde você sai um pouquinho e já estava perto de uma floresta ou um lugar campestre. Então, práticas com ervas sempre existiram. A maneira de trabalhar essas ervas é que variava de cultura pra cultura. Aqui no Brasil, além das benzedeiras clássicas que a gente tem, a área da Umbanda, que contém muita coisa da parte xamânica, porque a Umbanda é uma mescla da parte indígena, negra e branca, num amálgama brasileiro bem universalista, na Umbanda se trabalha muito com banho de ervas. O que acontece? Tudo tem um campo energético, um duplo energético. Esse copo aqui tem um duplo, um campo de energia, porque ele é matéria, matéria é energia condensada. Mas esse copo aqui não tem sentimento, tem pensamento. Mas energia ele tem. Então, este duplo, né? Que acompanha o contorno do objeto, foi chamado na área da teosofia e do ocultismo de duplo etérico, ou corpo vital. O campo energético, por exemplo, a minha mão tem uma aura, que é a aura do próprio corpo, que é um elemento da Terra. Então, tudo tem um duplo. As plantas têm um duplo. Quando você tira as folhas e coloca na água, a água é dotada de alta condutibilidade energética. Por isso que tomar um choque dentro da água é pior. A condutibilidade ali é maior. Então, ao colocar as folhas dentro da água, o campo energético duplo dessas folhas se dilui dentro da água. Quando você vira a água, simplesmente ela limpa o teu duplo. Então, o banho de ervas, ele é legal, mas ele tem um limite. Ele limpa o duplo etérico do corpo. Ele não limpa pensamento nem emoção. Porque, vamos tirar um mito, banho de erva é bom para descarregar. Agora, crescer é com a pessoa. Nenhuma erva vai poder despertar a consciência dela. Mas o banho de erva alivia a carga do corpo, alivia a energia pesada. Não abre os chakras. Porque a abertura de chakras é de dentro para fora. Mas o banho de ervas é legal. Eu tenho uma amiga que faz banho de ervas. De vez em quando, ela traz um toléu e eu tomo. Sabe? É mente aberta para tudo. Agora, mais eficaz ainda é um banho de mar. Porque está vivo, cara. Ali você fica tomando... Aquilo limpa a sua aura ou tomando ventinho na praia. Mas o banho de ervas é legal para limpar a energia do corpo. Para despertar a consciência ou melhorar os chakras, tem que ser outras coisas. Mas o banho de ervas é legal para limpar a energia do corpo. Mas o banho de ervas é legal para limpar a energia do corpo. E aí eu vou te ver. Obrigado.